A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, bom dia, bom sábado aí pra todo mundo aqui do canal da Helena Brasil. Bom gente, vamos aí de Luciano Camargo. Bom, ele postou essa foto aqui nas redes sociais dele, que é um FaceTime, né gente? Ele fala que ele costuma chamar o FaceTime de anjo FaceTime. Já me salvou muitas vezes nos momentos que a saudade tá insuportável. E ontem durante o show, gente, no caso foi o show no Rio Grande do Sul. Eu pedi pra ligar para minha amada, queria cantar pra ela. Difícil foi desligar, pois eu queria ficar vendo aquele rosto que eu tanto amo pela tela do celular. Obrigada, FaceTime. Tá aí, gente. Eles estão postando muito mais nas redes sociais neste momento. Tanto Flávia, quanto o Luciano Camargo. Os últimos dois shows da dupla foi no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul e também em Lajeado. Bom gente, Luciano fez a alegria de uma fã ao cantar com ela, ao conversar com ela no show. Olha só esse momento. Bom, e no último post do Luciano, ele escreveu o que ele está sentindo. A saudade se espalha na alma feito alergia. Quanto mais a gente coça, aparece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Bom, não ficou só no post de Luciano Camargo, não. Flávia Camargo também se manifestou. Olha só o que ela escreveu. E Flávia postou esta foto aplaudindo o Luciano. Você é digno dos meus melhores aplausos. Pra você sempre em pé. Orgulho do homem, pai, marido, amigo, amante, namorado que é. Que Deus sempre te proteja. Faz com perfeição tudo o que se propõe a fazer. Te amo pra sempre. E ele responde assim, pessoal. Primeiro fiquei babando na foto. Depois acabei vendo as palavras lindas dedicadas a mim. Minha vida te ama além do amor. Que Deus nos abençoe sempre. Bom, e os outros dois últimos posts de Flávia Camargo nas redes sociais dela, nos seus stories, são Há pessoas que são como o vinho, ficam melhores com uma rolha na boca. E o outro post é o seguinte O fraco desce o nível, o ignorante se vinga e o sábio ignora. Se Deus é por nós, três pontinhos. No ditado é Quem será contra nós? Tá aí, pessoal. Deixe aí os seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo.